E o conquistador aposentou, pra mim já deu Troquei eu por uma e essa uma por mil, valeu Que ganisse as quatro rádios girar DJ, DJ, Albuquerque, The Best of DJ Por ela eu parei com os rolê, tô caseiro Deixei pra trás o pegador, baladeiro Dei de presente o varedão, cruz parceiro Só ouço, venisse, lençol e DJ, travesseiro Parei com os rolê, tô caseiro Deixei pra trás o pegador, baladeiro Dei de presente o varedão, cruz parceiro Só ouço, venisse, lençol e DJ, travesseiro Deixei pra trás o pegador, baladeiro E o conquistador aposentou, pra mim já deu Troquei eu por uma e essa uma por mil, valeu Que ganisse as quatro rádios girar DJ, DJ, Diaco, Albuquerque, The Best of DJ Por ela eu parei com os rolê, tô caseiro Deixei pra trás o pegador, baladeiro Dei de presente o varedão, cruz parceiro Só ouço, venisse, lençol e DJ, travesseiro Parei com os rolê, tô caseiro Deixei pra trás o pegador, baladeiro Dei de presente o varedão, cruz parceiro Só ouço, venisse, lençol e DJ, travesseiro Deixei pra trás o pegador, baladeiro Deixei pra trás o pegador, baladeiro Deixei pra trás o pegador, baladeiro O que é isso?